Estaremos lançando a nova plataforma Dante Brasil, a qual tem como objetivo capilarizar todas as associações voltadas ao idioma italiano dentro do Centro Cultural Italo-Brasileiro de Curitiba, onde fará todo esse gerenciamento estratégico da plataforma de ensino à distância. A nova diretoria da Dante Curitiba está criando essa Dante Brasil com a ideia de unificar então as Dantes brasileiras e com isso a gente já entrou em contato com algumas sedes e vamos estar entrando em contato nos próximos dias ou próximos meses, para que esse site fique fortalecido com todas as unidades brasileiras. Quer dizer, todos os Dantes vão estar reunidos, é uma Assembleia de Dantes. Vamos buscar que seja uma Assembleia de Dantes, esse é o nosso objetivo. Com isso nós podemos fortalecer a cultura italiana, o idioma e principalmente manter viva a memória dos nossos ancestrais. Na prática, Dante Brasil tem o principal objetivo de unificar todas as Dantes. E aí a gente pode falar em três pilares principais. A logomarca, o preço, o sistema de ensino. E basicamente o que isso vai trazer? Uma diretriz, uma unificação de pensamentos. E não só disso, mas de imagem perante o nosso aluno e a nossa cultura, unificando toda essa linguagem. Tem ideia de quantas são essas unidades? Acredito eu que no Brasil deve ser uma faixa de umas 20, 25 instituições. E como é que funciona a plataforma? O aluno, o interessado, ele vai entrar em contato através da... vai acessar a plataforma Dante Brasil. E lá ele vai escolher a unidade dele e vai ser direcionado para a plataforma de ensino à distância. Com isso terá os professores de cada unidade disponíveis para que o aluno faça a sua matrícula e assista, participe do curso com o professor que melhor, ele tenha melhor afinidade. Com certeza, isso tem as bênçãos da Dante Alighieri de Roma? Temos, com certeza.